Bom pessoal, aqui eu vou explicar como completar o nível de óleo do freio do Cruze 1.4 Turbo, modelo novo, tá? Então, você vem aqui, ó, está o cópia do motor, o reservatório de água aqui, o reservatório de óleo do freio está aqui do lado, tá? Você vai completar o óleo comprando aquele Dodge 4, tá? Você vem aqui, abre o reservatório, solta a tampa, tá? Tá vendo aqui, ó, aqui do lado vai ter duas marquinhas, o mínimo aqui embaixo, duas setinhas, o mínimo aqui embaixo e o máximo aqui em cima, tá vendo aqui, ó, o máximo e o mínimo. Então, se ele estiver meio baixo, aqui no meio ou aqui embaixo, você vem, pega o óleo recomendado Dodge 4, abre aqui e completa até chegar no nível máximo que fica aquela setinha ali, ó, tá vendo aqui, ó, beleza? Aí completou, você vem aqui, pega a tampa, encaixa aqui, ó, encaixou, rosqueia, rosqueou, travou, pronto, está completado o nível de óleo, tá ok? Simples, fácil e rápido. Pra quem gostou aí, clica no sininho pra estar recebendo novos vídeos, se inscreva no canal, dá aquele joinha no vídeo, tá? Obrigado aí pela atenção, até o próximo vídeo.